Oi, gente, Kevin! Estou muito bem, só mais um vídeo bom, galera! Dessa vez eu vim trazer pra vocês o segundo episódio da nossa série de parkour, junto com o Totalzinho. Fala, galera! Total aqui. Total aqui! E, bom, galera, é o seguinte. Estamos trazendo a Facecam, já que vocês pediram bastante. Meu Deus, bebê, por que você está com 180 mortes? A gente já gravou esse vídeo. Galera, é. Aconteceu um problema, né, bbzinha? Alguém perdeu a porcaria da Facecam? Eu falei, eu não vou botar a sua Facecam. Fala aí em terceira pessoa ainda. Sim, eu tive que botar Game Mode pra botar aqui e tal, mas tranquilo. O SpawnPage funcionando perfeitamente bem. E estamos aqui com as perguntas que vocês me mandaram nos comentários. Olha que lindos vocês, muito lindos. Então podemos responder, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Tranquilo, vamos lá. A primeira pergunta, vocês cantam o Enquanto Toma Banho? Se sim, qual música vocês mais cantam? Então, eu canto a música do Luguinho lá, porque não conhece. É a da intro do Sky Wars dele, aquela... Ai, mano. True Friends, algo do tipo assim. Como que é? Canta aí. Ahn... Pera aí, galera. Não vai dar pra cantar que eu ia... Não, canta. É? Canta. Não. Canta. Canta, meu! Pera, deixa eu pesquisar. Essa daqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Essa aqui, ó. Deixa eu colocar na parte. Ó. É essa aí. Canta aí. Não, 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 não. Uou, 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 uou. Só no chuveiro, hein? Essa aí também. Essa aí mesmo. Eu fico imaginando ele cantando e dançando no chuveiro. Meu Deus. Que devência. Eu canto, galera. Eu canto as músicas que eu faço, tipo, isolados, a música da DR e tal, já é o que eu mais canto. E a música da Ivete Sangalo, que eu cantava bastante. É que agora eu fico mais pensando em série pro canal do banho do que cantar. É, eu mais penso do que canto. É verdade. Eu fico lá. Pera, é pra você refletir, tá ligado? Nossa, que linda sua unha, baby. É, eu preciso fazer. Eu vou fazer amanhã. É bom, pra repetir o banho. Vamos lá. Como você se conheceu o Total? E manda um beijo, Joyce Martins. Nós, Joyce. Como que a gente se conheceu o Totalzinho? Ela perdeu o canal e a gente começou... Não, foi tipo, eu perdi o primeiro canal. Aí ele falou, olha, essa menina que perdeu o canal e tal. Ah, eu falei pro Brozo. Só que eu nem ligava pra ela, galera. Você tem ideia? É. Nem tchan. Aí, o Brozo foi lá e eu falei, não, deixa quieto. Essa menina deve ser estrelinha. Falei assim, deixa quieto, Brozo. Vamos ficar de boa. Aí ele foi lá, no outro dia eu fui ver, ela tá na cal com a gente. Aí eu, tá bom. Caraca, velho. Você vê como que funciona as coisas, né? As pessoas julgam, me julgam de estrelinha sem me conhecer. Tranquilo. De boa. Estrelinha sim, galera. Pode falar. Bebi estrelinha, hein. Eu sou a menos estrelinha desse mundo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Próxima pergunta. Qual é a pergunta... Qual é o seu minigame favorito? Sky Wars. Sky Wars. Todo minigame com Luke Block eu acho da hora também. É muito fera. Luke Block é muito fera. Eu tô curtindo muito o Batalha das Toys agora, né? O Bingo também. Que é os minigames que eu posto, que eu criei, é porque eu gosto muito, tá ligado? Senão eu não ia postar alguma coisa que eu não gosto. Tipo, mas de minigame mesmo, eu curto bastante o Build Battle. E... Sky Wars. Sky Wars é um mito, cara. Sky Wars é um mito. Sky Wars é um mito. Mentinho. Qual é o seu youtuber favorito? O seu Luguin, né? O meu Luguin, galera. Todo mundo sabe que... Luguin. Luguin, galera. Luguin. Luguin. Luguin, cara. Tem essa. O meu sou eu mesmo. Mentira. Ai. Que escrota. Mentira, galera. O meu é o Rezende, né? É, eu vou ficar falando, né? Bibi baba-ovo do Rezende. Vou fazer o quê? Eu curto os vídeos dele, acho que ele se dedica, então... Eu curto um pouco o Vilhena também, mano. O Vilhena é engraçado pra caramba, velho. Eu curto bastante os vídeos do Vilhena. Sim. É. Só acho que eu... Só. Vocês já namoraram? Você já namorou, Totozinho? Já. Totozinho? Nossa senhora, já namorou umas sete meninas. Não, galera. Não é isso não, hein? Aham. Não é isso não. Já namorei já, galera. Já namorou. Eu nunca namorei. Ah, já namorei com um menino na escola, mas era tipo... Pegar na mão, assim. Mano. Que bosta. Eu sei. Tá bom. Pelo menos namorou, né? É, pelo menos eu falo que nunca namorou é sacanagem, né? Mas tudo bem. Bibi, por que você não me aceita no Facebook? Por que você não aceita no Facebook, total? Eu tenho você no Facebook? Eu não sei. Eu nem sei. Sabe por que, galera? É porque eu não uso o Facebook. Literalmente, nunca entro no meu Facebook. Tipo, eu entro só pra fazer evento quando eu faço encontro de inscritos. Fora isso, eu não uso. Eu só entro pra, tipo... Eu entrava antigamente pra divulgar essas coisas, mas agora... É. Sim, pra divulgar vídeo. Isso. E se vocês são novos aí no YouTube... Divulgue em grupo de Facebook. Divulgue em grupo que é bom, hein? Meus primeiros mil inscritos foi lá. Sim. Fala mesmo. Meus primeiros mil inscritos eram de amigo do Skype lá, com o Clawfish, que eu divulgava. Mas eu divulguei muito já em grupo de Facebook. Mas tranquilo. Próxima pergunta. Cadê a série de terror? A série de terror vai voltar, galera. É que... É complicado por quê? Tem que estar eu e o Gag, de boa, livre. E ainda com o Facecam. Entendeu? Então, aí... E também fora o calhaço, né? Porque a gente fica... Oh, vamos gravar a série de terror. Oh, não. Hoje eu não tô a fim de tomar susto. É tipo isso. Deixa eu ver se eu... Se eu se entregui no bagulho. Ok. Por que você não fica mais no escritório da sua casa? É porque eu... Eu precisava de mais facilidade. Eu não conseguia, tipo, gritar e fazer coisas legais. Ter uma reação legal nos vídeos. Então, eu falei... Putz, vou pro meu quarto. Aí minha mãe não deixava antes. Minha mãe não deixava. Sua mãe deixa de ter o computador no quarto? Minha mãe deixa. Lógico. Mas antes ela não... Eu não tinha. Meu PC não era no meu quarto. Era no quarto da minha mãe. Então, galera. Era... Sempre foi assim. Aí depois que eu mudei, eu consegui ter o PC no meu quarto aí. Sim, sim. É muito melhor. Fala sério. Não, é muito melhor, assim, velho. É mil vezes, né? É sem comparações, sério. Tem igual. Sente mais, tipo... É... Sei lá. Privado, privado. Sei lá que o conforto do seu quarto, velho. É. Conforto do seu quarto, tipo, tudo, tá ligado? Confortável, tá ligado? É... É isso aí, galera. Qual é o seu esporte favorito? Eu chuto futebol, entendeu? Eu chuto futebol. Meu Deus. Piadinha, sem graça, velho. Pai, ela que comentou. Pai, eu gosto de skate, mas futebol também, assim, às vezes. Mas meu preferido é skate, entendeu? Skate. Ah. Skate. 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 Meu favorito é futebol também, mas eu tô sedentária agora. Eu não gosto... Por exemplo, hoje a gente foi jogar futebol lá, porque tava na temporada de futsal lá numa escola. Aí... Eu não aguentava correr, não. Eu tô sedentária, galera. Mas eu vou voltar à atividade física. Muito importante para os ossos. Olha o meu muito. Nossa. Aí, galera. Mentira. Eu não tenho... Eu não tenho o quê? Gordura que fica ainda pra cima e pra baixo, ó. Caraca. Você achou que o seu canal iria dar mais de 150 mil inscritos? Não, cara. Pelo menos pra esse ano, não. Eu sei que, tipo assim, se eu continuasse daqui 10 anos no YouTube, não teria nem como não chegar em 150 mil inscritos. Mas, mano, minha meta pro final desse ano, tipo, finalzão mesmo, era 10k. E, tipo, chegar, assim, rapidão é muito da hora. Essa foi minha meta, então. Cheguei a 10k, hein? Pro final do ano? Sim. Não. Pra você ter uma ideia, nesse ano aqui, minha meta, era 5k, cara. Mano, era nem isso. Tipo, falei, mano, até a BGS eu queria ter 5k só. Tipo, já tenho 10. Sim. É o dobro, já. É que, galera, por que tem poucos canais que chegam a 10k? Porque a maioria vê que esse esforço pra gravar, pá. Aí eu posto um vídeo, dois vídeos, três vídeos, quatro vídeos. Eu posto, sei lá, 100 vídeos e desiste. Galera, eu fiquei, tipo, dois anos com quase nada de view, tá ligado? 100 views, assim, por vídeo. Então, meu, se você realmente gosta, você tem que ir pra frente. Independente de quantas views você pega, tá ligado? Sim. Agora você vai cada vez mais melhorando, a galera vai gostando e tal. E assim, se não, se você não for assistir, tá ligado? Não vai levar a nenhum lugar não. Vamos lá. Como foi que você decidiu criar o canal? Como foi sua reação quando você viu que tinha um inscrito? Ah. Galera, sabe aquela sensação? Ai, eu não sei explicar direito. Mano. É legal quando você vê que, tipo, a pessoa, tipo, conhece não por ser amigo, tá ligado? Porque a maioria dos seus primeiros inscritos são amigos seus. Sim. Aí, depois que você vê que... Era mais fácil você falar quando você completar seus primeiros 100. É. Sabe? Porque, mano, imagina 100 pessoas à frente, assim, cara. Deve ser... Véi, é muito foda. Muito fera, muito fera. Vocês têm que sempre imaginar isso, véi. Quando vocês têm a quantidade de inscritos, vocês imaginam isso, véi. Ficam pensando, pô, isso é muito foda. Sim, tipo, são pessoas mesmo, tá ligado? Às vezes, 100 comparado a 1 milhão, não é nada. Só que 100 pessoas é muita coisa, cara. Então, a gente tem que, tipo, valorizar essas 100 pessoas que assistem. Porque são 100 pessoas que estão felizes, tá ligado? Você tem que ficar feliz porque você tem 100 inscritos, hein? Sim, muito fera. Ficar feliz. Pode ficar triste, não. Pode ficar triste, não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quais são os dois melhores jogos de tiro que você já jogou? Eu jogo o Airface. Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty é mito, velho. É porque Call of Duty, eu sou mais de jogar em PS3. Apesar de eu não ter PS3. Eu já fui para o PS3, hein? Sério, de Call of Duty? Aham. Perdeu tudo, né? Ah, devo ter perdido, sim. Tipo, Call of Duty, galera, eu jogo só quando vou na casa do meu primo, que ele tem o PS3. Eu só tenho o PS2, então eu nem jogo mais. Mas de jogo de tiro mesmo no PC é o Airface. Curto bastante. Qual é a sua cor preferida, Totalzinho? Minha cor preferida? Verde. Na verdade é branca. É branco? Aham. Sério, eu não? É sério. Caraca, eu não imaginava não. É. É muito difícil alguém falar que a cor preferida é branco, né? Ah, sim. A minha é branca. Caraca, velho. A minha preferida é vermelho, galera. Vermelho, acho que é uma cor muito fera. Vermelho com preto e com branco. É tipo São Paulo, assim. É. Você faz para que time, Totalzinho? São Paulo. São Paulo? Lógico. Ô, louco, meu. Cadê? Bibi, Total, vocês gostavam de Dragon Ball Z? Ah, sim. Antigamente, sim. Não. Falar a verdade, não. Mas depois que eu assisti tudo, terminei de assistir. Pô, achei da hora, bacana. Bacaninha? É, bacana, velho. Compensa eu assistir e tal. Eu nunca assisti. Eu não sou muito chegada em anime, galera. Eu meio que não entendi muito o anime, tá ligado? Eu não entendi. Pô, eu fiquei meio boiando. Porque, de repente, o Goku era grande, depois foi passando ele tão pequeno. WTF? Ele vira o Super Saiyajin 4 lá. Ah, né? Você não entendeu nada. É, não entendi merda nenhuma. Mas tá bom. Tipo, galera, eu não sou muito chegada em anime. Por exemplo, eu fui na anime Friends, só que eu não conhecia nenhum dos animes que estavam lá. Cosplay, eu não conhecia nada. Então, tipo, não é que eu não gosto. É porque eu nunca parei pra assistir um anime, tá ligado? Eu acompanhei desde o começo. Nunca, tá ligado? Então, não tem como falar. É, eu gosto. É a maior coisa que você assistir uma novela e falar que gosta sem assistir. Não tem nada a ver, tá ligado? Mas acho que eu curto. Acabaram as perguntas, meu Deus. Mas eu preciso terminar esse parkour aqui, ó. É porque, tá? Você tá vendo que tá meia hora que eu tô aqui. Caralho. É, eu tô aqui sendo... Oh, cheguei! Finalmente! Vamos atravessar esse... Aleluia. Esse... Requinha aqui? Vamos lá. Tentar, vou tentar. Vai, hein? Deixa eu na frente. Deixa eu na frente. Na frente. Ai, ai, ai. Sai, sai. Ah, caí! Nossa, já tomou o bebizinho. Droga, velho. Ok. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok, vou pra esse lado. Vou pra esse lado que eu sou vinda. Opa, tem um espacinho aqui pra pular. Ok. Sai, tá? Sai, tá? Opa, lelê. Ok. Vou por aqui. Aqui. Eita, fechado. Tá fechado. Fui mal na esperança. Então, por aqui. Ah, aqui é a saída já. Aê, passei, hein? Aê, passei também. Caraca. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like favorito. Se inscreve no canal, que é muito importante. Se inscreve no canal do Total, que vai estar na descrição. E, sério, deixa, por favor, o like. Vamos dar uma meta de 3 mil likes nesse vídeo, tranquilo? Então, é isso aí, galera. Apoie essa série, que tá bem fera. Coloca a sua pergunta aí nos comentários, tranquilo. Lembrando que no próximo vídeo a gente não vai estar mais nesse mapa. A gente já vai pra outro. Então, eu já vou até aqui mostrar o finalzinho dele pra vocês. Porque se vocês quiserem jogar, vai estar um download dele na descrição. Isso aí. E deixa suas perguntas aí, né? Sim, olha aqui que fera. Tem essa parte aqui. É, tá acabando já, Barcura. É só isso aqui. Aí vem essa partezinha aqui. E o mais da hora que eu achei, é que você chega aqui nessa placa. Aí você vem nessa placa aqui, ó. Ok. Você vem aqui nessa plaquinha. Ô, pã, ô. Aqui. E aí você tem que pular aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se eu acho que tá errei. Aí tem esse treco aqui de trampolim, velho. É muito fera. Então é isso. Um beijão pra vocês e... Falou. Ai, pode deixar mapas que vocês querem que a gente joga de parkour. Pode deixar nos comentários. Um beijão pra vocês e... Falou.